E agora é hora do quadro Conexão Saúde, com assinatura da farmácia de manipulação à essência, hoje especial, né gente? É o nosso Halloween da saúde. Hoje a nossa conversa será sobre adaptógenos, que são aliados naturais para o equilíbrio emocional e o controle do estresse, por exemplo, para o pessoal que tem pânico, que tem medo e que tem outros sintomas associados à ansiedade. Por isso a gente quer te ajudar. Viu, não falei? Eu sou uma mortícia boazinha. Eu tentei ser mal, mas não consigo. Para falar sobre isso, claro, recebo a empreendedora e farmacêutica, a Lepandócio, responsável pela marca Essência. Gente, que hoje ela está uma rainha, Ela está uma bruxa linda, rainha das rainhas. Boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, Gi. Especial Halloween hoje, né? Que bom que você entrou no clima, Lep. Muito. Para a gente falar um pouquinho desse tema, eu acho que é importante a gente entrar no clima para mostrar que é uma coisa natural que a gente acaba vivenciando na nossa vida moderna, mas é importante a gente se alentar que tem alternativas para a gente ajudar. Você está uma princesa bruxa mais linda do mundo, né? Do cinema, parece demais. Mas olha aqui, a mãozinha vai ficar aqui comigo. Quais são essas substâncias adaptógenas, né? Isso, Gi. Quando a gente fala em substâncias adaptógenas, são substâncias naturais que a gente encontra na natureza, que às vezes, para o pessoal, é um nome um pouquinho mais inovador, mas é uma medicina que já vem desde a época da medicina chinesa, a elvédica, muito utilizada, algumas plantas para ajudar no controle do estéril. Então, são adaptógenos que controlam o nosso corpo, né? Aumenta a resistência para esse estresse da vida moderna que a gente vive hoje em dia. Olha que legal, gente. Parece, porque quando eu li o assunto, eu achei que era algo muito novo, né? Porque você traz muitas novidades, mas na verdade vem de muito lá atrás já. Vem. Só apenas se sabe melhor como usar agora, né? Exatamente, porque aí foram tendo vários estudos, né? Caso clínico, para ajudar nesse controle dessa vida que a gente acaba vivendo. Não só o estresse emocional que a gente fala, né? E que a gente sabe que o estresse emocional impacta muito no nosso dia a dia, na nossa saúde, no nosso desempenho. Mas tem o estresse físico que a gente acaba vivenciando hoje. Noites, é o que a gente sempre fala, noites mal dormidas, mal alimentação. E todo mundo parece que tem a mesma reclamação, né, Ale? Tu vai conversar com uma amiga, com uma coisa, ah, eu tô assim, ah, eu também. Parece que é tudo igual, né? E a gente se cobra muito hoje, né? Então a parte da produtividade do nosso trabalho, os metas, preocupações com filhos. Então assim, isso vai gerando um acúmulo desse estresse. E geralmente a gente fala, agora falando de uma substância, para falar como os adaptógenos agem, o cortisol. É uma substância que o nosso corpo produz naturalmente. Que o cortisol, em uma quantidade, em equilíbrio, ele é fundamental, né, para a nossa ação e reação. A gente fala que o cortisol é aquele, o hormônio que faz a gente acordar para ir para a luta, para ir para a batalha do dia a dia. Mas quando tem fatores estressantes, né, no meio onde a gente vive, que vai aumentando demais e causando esse desequilíbrio, o nosso corpo começa a sofrer consequências. Então assim, além do excesso do cortisol, de a gente ficar mais estressado, deixar o nosso corpo debilitado, porque aumenta o estresse oxidativo, radicais livres, que a gente sabe que prejudica a nossa saúde. A gente também tem pessoas que às vezes não conseguem emagrecer, por causa do excesso, por causa desse equilíbrio, que não consegue manter em níveis, né, fisiológicos. Então os benefícios são muito, muitos, né? Tem vários tipos e vários benefícios. Isso, para o pessoal entender, porque quando a gente fala da apitógena, parece um nomezinho estranho. Ai, muito! Mas ó, vou falar de algumas substâncias. Ginseng, já ouvi falar? Tá. O ginseng? É, o ginseng, não, o ginseng. O ginseng é muito famoso, maca peruana, a rodiola rosa, que é a raiz de ouro que a gente fala. Ai, que legal! Então, assim, são substâncias que ajudam, né, de uma forma natural o nosso corpo a se equilibrar. Então tem uma infinidade de produtos que o pessoal já ouviu falar e que a gente acaba utilizando em dosagens certas, dependendo de cada pessoa e de cada estresse ou medo que ela sofre. Pois é, né, gente? Porque a gente sabe que o estresse é algo muito comum hoje. Pânico, eu vejo muitas pessoas depois do isolamento social desencandearam. Claro, a gente está falando aí de terapias que têm que ser feitas profissionais, né? E depois procurar esses benefícios através da suplementação, que é o que a Lê sempre ressalta e sempre o atendimento personalizado, né? No geral, como é que usa a Lê? Como é que o pessoal te procura, né? Vai num profissional primeiro? Como é que é? Geralmente aí tem feito um diagnóstico, que a pessoa está realmente num pico exacerbado de estresse. Então começa a ter os sintomas clínicos, né? Essa parte da ansiedade, aumento de ansiedade, aumento de depressão. Então aí já procura o profissional que é específico para cada sintoma que a pessoa está sentindo. Mas na farmácia a gente consegue auxiliar com esses adaptógenos, com a indicação desses adaptógenos para melhorar a partida da pessoa. Vamos supor, a gente fala assim, o que alivia também o estresse? Não é só o fitoterápico em si, mas é a junção dele, dos bons hábitos, ajudar a pessoa a trazer motivos para sair desses momentos de medo, ansiedade, estresse, como o lazer, como fazer coisas que fazem bem para a pessoa. Sim, mas às vezes, né, o Alê? Tá tudo bem aí com você, nãozinha? Mas às vezes a Alê precisa de um start, né? Aquele ponto de partida. O ponto de partida, gente, nessa hora é fundamental. Aí que entram os adaptógenos. Para melhorar a questão do nosso cansaço físico, da nossa fadiga, do dia a dia, porque é como você falou, é muito comum hoje a gente ouvir esse tipo de reclamação. Então a parte da cognição, então as pessoas falam assim, eu estou extremamente esgotada e cansada. E muitas vezes é a questão de equalizar, de equilibrar o corpo com essas substâncias que são naturais e se bem prescritas e bem direcionadas, vai causar esse bem-estar para a pessoa. Alê, elas são naturais, né? A gente já falou da importância sempre de procurar um médico ou um profissional da área, né? Aquilo que você for procurar. Mas se alguém chega lá, tem como adquirir também um adaptógeno? Ah, vim no ver mais, achei legal, o que eu posso fazer? O adaptógeno, ele pode ser prescrito por médicos, por nutricionistas, por farmacêuticos também, então daria sim para chegar e a gente conseguir fazer um atendimento diferenciado. O que tem de diferença na farmácia é a gente ter esse trabalho multidisciplinar, porque quando a gente vê a necessidade, a gente também tem os parceiros para indicar. O teu caso é mais, é questão de hábitos de vida. Então, dá uma alincada com esses outros profissionais para ter um resultado eficaz. Ai, que legal, gente. Ô, Alê, os contatos, gente, para o pessoal encontrar vocês, sempre com aquela vibe boa, farmácia essência, tem um site também que dá para comprar, prescrever, tem um espaço bem legal ali. Sim, inclusive, para falar com as farmacêuticas e comigo, eu vou passar o WhatsApp pessoal, é 991-5-6247, o nosso WhatsApp, e sempre colocamos novidades, tanto no nosso site, como no nosso Instagram também, que é a Essência Farmácia, que ali tem muitas novidades, tanto dos produtos inovadores e desses produtos que são naturais, mas que já são milenares para a nossa saúde. Gente, fantástico, viu? Ô, Alê, eu vou propor um brinde, eu vou te levar aí, olha só, gente, eu vou aqui, eu posso ir na aberta, aqui na 2? Eu posso sentar aqui, mãozinha? A mãozinha, se comporta. A mãozinha está bem lázinha, aí. Oi, a mãozinha se comporta, eu vou botar a mãozinha aqui longe da gente, a Samara está aqui do ladinho também, queria brindar, então, esse Halloween, no sentido da felicidade das pessoas. Alê, obrigada por entrar no clima, viu? Obrigada, eu ia falar agora. Queria te abraçar. Muito feliz de estar aqui, de estar um dia especial, e que a gente possa fazer muitos programas juntos nesse sentido, né? A sua marca é muito especial, né? Ela está em todos os momentos da nossa vida, então não tinha como a gente, para entrar nesse clima maravilhoso. Vamos brindar a sua saúde, a saúde de todos que estão nos assistindo.